galera boa tarde pensa numa refeição que acabei de preparar e botei um pouquinho para gelar ali aqui é um suco de limão com gelo vamos adoçar aqui já coloquei um pouquinho de açúcar vou colocar mais um pouquinho não estou fazendo propaganda marca não porque eu não estou ganhando com isso né mas vou fazer um tipo de açúcar o açúcar coloquei quatro colherinhas aqui é meu almoço estou aproveitando hoje estou sozinho já lavei minhas vasilhas ali passei uma vassoura ali um paninho legal lá tudo legal já fui ali na altinha a areia terra lá tá vendo opa minha neta que lavou o sapato não fui eu não minha filha adotiva bacana tá aí hoje eu vou comer aqui tem é aqui é couve pepino tomate ovos cozido ovos caipira hein caipira da galagaria antiga mesmo tomate é tem couve rúcula e pimentão ó pimentão limão e esse açúcar esquece a marca vou falar só a parte baixo orgânico orgânico esse orgânico minha mulher pagou no supermercado cinco reais e pouquinho o quilo né bacana os ovos já lavei as vasilhas falta limpar o chão aqui e passar um pano ali né aproveitar que hoje a minha esposa saiu para dar força para minha filha vou varrer aqui catar esse lixinho guardar essas roupas e tiro o cabelo e meu boa tarde deixa eu pegar aqui na geladeira verdade eu botei na vasilha simples né tá aqui ó eu vou gelar um pouquinho porque a salada tem que ser gelada né eu quero desejar um bom almoço a todos aí enquanto a gente tá aqui aguardar algumas fichas né serem analisadas aí e tal fui em algumas firmas é tem uma que tá praticamente certo ficou de decidir semana que vem eu fiz todos os exames já tô com o aso não chamou não entendi gente aí eu liguei lá faleceu tá beleza aí tá não você tem que fazer um toxicológico então a gente vai fazer né para provar que não bebe que não fuma que não usa droga que nunca usou ribite nem usa né vai lá cara e tem outras empresas ligando pra gente então tô pendente nessa aí que não sei se ainda me quer mas eu vou mandar um abraço pra galera lá tá mais de cedo galera aí do né dos carretas aí diversas do Brasil e estamos acabando de ajeitar aqui então fica boa boa tarde para todos e só que eu queria comentar o seguinte eu fiz os exames adicionais tô aguardando só a empresa dá licença só um pouquinho é delícia tá aguardando só a empresa confirmar se eu tenho que fazer outro toxicológico ou não né porque quem paga é a gente né eu tô meio arrochado falei que eu tô sem dinheiro ficou decidido acho que vai dar certo né um abraço para essa galera lá que o que quer dizer eu usando natural açúcar orgânico já pensou cinco reais e pouco ou quilo né é bastante salada ovos né aqui ovos caipira você acredita que eu tô sentindo melhor a noite meu Deus me eu fiz os exames agora eu tenho até problema de diabetes mas controlado quem não é diabético é 99 a 100 é 99 a minha deu 116 ou seja até isso controlou com alimentação começou a carne assada que não parava mais né esse dia que eu tava parado tava comendo carne assada demais aí eu parei o que acontece comendo agora falei pra minha esposa bem desde ontem começou vou comer só folha amanhã vou na feira aqui pertinho vou comprar mais folhas novas né porque tem que estar sempre renovando e aproveitar os dias que eu não tô trabalhando pra dar um grau né melhorar aí melhora a pele melhora o sono melhora tudo então a gente tem que aproveitar pela estrada a gente não como o que quer comer o que tem pra vender né ou então faz na cozinha não muito bem feito porque não pode ter de tudo na cozinha que perde bacana então meu beijo meu abraço a galera do canal de marco pelas estradas da vida um abraço a galera aí ó rosto moc montes claros eu tava lembrando de vocês tava vendo as fotos ali pessoal de montes claros meu abraço né galera aí do bitreio bitreizão galera do jbs aí ó né puxei muito pro jbs tem uns amigos lá os colegas da boi lá os colegas do carregamento né mozavande ó um abraço tudo bom aí também não sei quem que eu vou trabalhar ainda né tem propostas né graças a deus tem até um teste emissional tá me enrolado sei que vai dar mas tô tranquilo todo o seguro desemprego que o governo dá pra gente né é um um pequeno salário em relação ao que eu ganhava a metade é eu ganhava em torno de quatro mil livros é 1700 do seguro desemprego mas tá bom mas pelo menos poder pagar algumas coisas aí não tá comendo né fiquem com deus hein e aproveitem ó comam a comida natural esse calor é bom tá bom um abraço de alvo aí vão assistindo a gente lá no canal tudo de bom tchau tchau vamos encerrando aqui